E olha, como a gente viu, a vacinação contra a gripe começa pelos idosos no dia 23 de março. Vamos ver aqui no telão as demais fases da campanha, vamos lá? No dia 16 é a segunda fase, vão ser vacinados aí professores, profissionais das forças de segurança e salvamento. E a terceira e última etapa está marcada aí para o dia 9 de maio, onde vão ser vacinadas, imunizadas crianças de seis meses a menores de seis anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas que têm condições especiais aí de saúde. Lembrando que nesta data, 9 de maio, também será o dia D de vacinação contra a gripe.